Goste do Fim de... Goste do Fim de... Escute isso aqui, ó Eu não entendo Gente vivendo Uma vida cheia de rolê Os rolê que não tem nada a ver Paime pesada Tem vida e fumaça Onde é que você vai parar? Uma hora a contar vai chegar Eu tenho uma palavra pra você. Mergulha na graça e se prepara pro que vai acontecer. Seba! Levante a mão pra receber. Seba! Levante a mão pra receber. É agora, vida nova. Não se compara o que Deus tem pra você. É agora, vida nova. É bem melhor o que Deus tem pra você. Seba! Levante a mão pra receber. Seba! Levante a mão pra receber. Eu não entendo, gente vivendo Uma vida cheia de rolê, uns rolê que não tem nada a ver Faz-me pesada, bebida e fumaça Uma hora a conta vai chegar Eu tenho uma palavra pra você Essa palavra é o papo reto, meu irmão, escuta Mergulhe na graça e se prepara Todo mundo vem comigo, vai, vai Receba, levante a mão pra receber Receba, levante a mão pra receber É agora, vida nova Não se compara ao que Deus tem pra você É agora, vida nova É bem melhor o que Deus tem pra você É, seba, levante a mão pra receber É, seba, levante a mão pra receber Fala meu povo abençoado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir E compartilhar com seus amigos E se inscreva no nosso canal Segue nós no Instagram E no Facebook Então é isso aí meu povo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo E aí